A Rova vem inovando e, por isso, trouxe para o Brasil a Maxpress 40VF Modular para instalação em casas, edifícios, pousadas ou academias. Equipamentos projetados para entrar em operação como grupos de pressão com partidas em cascata ou revezando em sua operação. Uma das vantagens é que podem ser acoplados juntos ou em qualquer momento posteriormente. A instalação é fácil e rápida. Os variadores de frequência permitem regular a pressão e, assim, dar mais conforto. Os equipamentos vêm com válvula de retenção e registros de meio-union. Mais segurança, conforto e economia. E é um Rova e, por isso, tem dois anos de garantia.